Oi amor. Oi meu amor, tudo bom? Tudo bem. Nossa amor, que bagunça é essa? Olha, casca de banana, skin no sofá, roupa jogada. Ah amor, daqui a pouco eu recolho, é que eu me empolguei no seriado aqui, só fui comendo e assistindo. Ah, mas tô cansada, aí eu queria dar uma descansada, não tem nem onde sentar aí no sofá. Ah, as roupas, né? Ah, eu já levo essas roupas pra lá, amor? Vai lá tomar um banhinho pra você relaxar, a gente assistir um seriadinho, um filminho. Mas você ficou em casa o dia inteiro, você não... Ah, então meu amor, perdi a noção do tempo, fiquei assistindo aqui, ó, perdi a noção do tempo, menino. Mas depois a gente arruma isso aí, se preocupa com o serviço agora não. Ah, mas é ruim a gente descansar com a casa desse jeito, parece que a gente não descansa, né? Então, e pior que eu não fiz nem janta, né? A gente vai ter que pedir alguma coisinha. Faz assim, ó, aproveita que você vai lá pro quarto tomar um banho e leva essas roupas aqui, ó. Não, amor, não se preocupa não, depois eu recolho. Aproveita que você vai lá tomar um banho, já leva essas roupas, aproveita que você já vai estar lá no quarto, já dobra e guarda também, tá bom? Pô, amor, mas eu tô tão cansado, você não... Você ficou o dia inteiro em casa, né? Você podia ter feito alguma coisinha pra gente relaxar a noite, descansar, né? Ah, amor... É que eu tava cansada. E nem a janta também, porque essas comidas, desses lanches, já tô, sei lá, já tô enjoado, já não sustenta a gente direito. Todo dia, lanche, lanche, você não fez a jantinha, amor. Você tava em casa, podia ter colocado feijão pra cozinhar. Ah, amor, agora já é tarde pra mexer com isso. Eu vou fazer o pedido aqui de alguma coisa, tá? Vai lá tomar um banho. Beijinho. Amor, você viu o preço da... Que veio o cartão? Olha, não tá dando, cara. Você fica em casa, é... A luz vem super alta, ó. Luz toda acesa, você não apaga nada, você fica o dia inteiro em televisão. O cartão tá super alto. Se você for olhar aqui, o que foi gasto no cartão, é só lanche, só pedidos. Tipo, você não faz comida. Desse jeito, a gente não vai dar conta de pagar as contas. Vai chegar uma hora que... O que a gente vai fazer? Esse cartão tá um absurdo. Se você olhar, é só lanche. Não tem nada. Tem que fazer comida, Dani, assim, desse jeito. Não dá. Não tem condições de pagar esse horror em lanche, coisa que faz mal. Deixa eu ver, amor. Nossa, veio caro mesmo, hein? Mas, amor, ó, fica elas por elas, porque o gás tá caro, a carne tá caro. Aí fica sujando louça, gasta água, gasta sabão, gasta... Então, de qualquer jeito, vai gastar, meu amor. Pelo menos eu poupo um pouco o meu tempo de ter que ficar fazendo a comida e... E acho que vai ficar a mesma coisa, o mesmo valor. Porque é tudo que... Tudo gasta. Tá tudo caro. Tá bom, Daniel. Não adianta, né? Não adianta falar. E aí, vizinho, tudo bem? E aí, Carol? De boa? Tá fazendo aí? Ah, comecei no celular aqui, olhando o movimento na rua. Entendi. Então, vizinho, você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Eu sei, sei, sei. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de olhar a vida de ninguém. Mas, olha, essa semana eu fui lá na casa daquela Daniela, sabe, né, Daniela? Sim, 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 sim. Então, você precisava de ver a bagunça que tava lá. Nossa, sua senhora... Uma zona, tudo roupa, tudo em cima, jogado, fedendo a casa, sabe? A pessoa não tá nem aí, não limpa a casa, não arruma. Horrível. Como que tem coragem de viver naquelas bagunças? Eu fiquei com vergonha. Deus me livre. Nossa, não tem coragem de... E ela agindo normal, não ligando pra aquela bagunça toda que tava lá. Ah, muito porca. Muito porca. Credo. Então, mas o Jorge não vê isso, não? Pô, o Jorge tem que cobrar, tá ligado? Tipo assim, questão de limpeza da esposa dele. Será que o Jorge não tá vendo uma coisa dessa? Se bem que aquele cara também é um canalha, né, velho? Então, acho que nem vai cobrar mesmo, não, tá ligado? Ah, também não tá nem aí também. Nem liga de viver naquela bagunça lá. É outro porcão também, né? Ah, mas deixa eu ir lá, porque quem somos nós pra julgar, né? Então, né? Eu vou ficar olhando o movimento aqui na rua. Amor, o quê? Ah, não acredito. Eu já falei pra você não fazer isso. Por quê? Você tá mexendo com maquiagem na mesa e suja a mesa onde a gente come. Ah, depois eu passo um paninho, amor. Ah, mas... Olha que nojeira é essa, cara. Olha esses pacotes que lindas tudo aqui ainda. Amor, eu tô fazendo um tutorial aqui, aprendendo um curso online aqui, ó. Aprendendo a fazer maquiagem. Vou aprender a fazer maquiagem. Daniele, e a janta? Ai, que horas são? Nossa! Sete e meia da noite ainda, amor. Você já quer jantar? Não, mas todo dia você fica desse jeito. Amor, tá cedo, ainda tá cedo. Daqui a pouco fica tarde, você... Ah, amor, pede um lanchinho, porque já tá muito tarde, vai demorar pra fazer comida. E todo dia é isso. Eu já conversei com você aquele dia. Poxa! Amor, para com isso. Não, mas ó, ainda é lugar de fazer isso aqui. Isso aqui mela tudo, ó. Suja a mesa, depois fica ruim de limpar. Não fica não. Eu passo um paninho depois, uma buchinha, sai tudo. Tá bom. Ah, e coloca alguma coisa pra descongelar aí, ó. Que eu esqueci de descongelar a mistura. Olha só. A louça toda suja, a louça do café da manhã aqui. Já tá aqui ainda. Como que eu vou fazer? Não colocou pra descongelar a comida ainda, não fez nada. Tem carne ainda, vai ter que descongelar no micro-ondas. Sabe que não pode. Já pedi pra colocar pra descongelar antes. Mas, não tô mais aguentando isso, não. A gente trabalha o dia inteiro. Chega cansado. E tem que fazer as coisas ainda. Acho que eu vou... Acho que eu vou fingir. Porque eu tô doente. Quem sabe aí ela faz as coisas. Porque ela fica esperando só por mim. É. Quem sabe o doente, ela não... Não começa a fazer as coisas. Ela vê como que... Como que é puxada. Amor, o que é isso, amor? Meu Deus. O que foi, amor? Amor, o que você tá sentindo? Meu Deus, eu vou... Deixa eu pegar... Deixa eu ligar pra ambulância. Calma, amor. Respira fundo. Ai. Meu Deus, eu tenho que ligar. Amor. Amor, aguenta aí. Eu vou ir lá abrir o portão pra hora que eles chegarem e já entrar direto. Ai, doutora, é alguma coisa muito grave? Então, dona Daniele, é o seguinte. O Jorge, ele tá muito doente, tá? Ele vai ter que ficar... Vou passar aqui, por enquanto, um atestado de 30 dias pra ele. E o que ele sofreu foi, assim, um colapso por causa de tanto estresse e cansaço. Ai, sério, doutora? Nossa, mas é que ele tá trabalhando muito mesmo, é verdade? Isso é perigoso porque, assim, ora, o corpo cansa, né? Ora, o corpo para. Ora, se você não dá o seu devido descanso, né? Ora, o corpo vai parar. Porque ele não tá se alimentando direito, pelo que eu chequei nos exames. Alto teor de sódio, gordura, tomando muito refrigerante, lanche, fast food. Portanto, pelo que eu vejo, ele não tá tendo uma alimentação boa. E precisa de tudo isso. Precisa ter uma alimentação boa, precisa ter... Não pode ficar passando nervoso em casa, entendeu? E o que eu vou aconselhar é isso. Eu vou ter a história de 30 dias e total repouso. E uma alimentação balanceada certinho. É verdade, doutora. Se bem que ultimamente eu ando assim mesmo, muito relaxada mesmo. Não tô fazendo janta. A gente fica pedindo muito lanche, muita pizza, essas coisas que faz mal. E ele chega do serviço estressado. E aí, às vezes, eu não faço as coisas em casa direito. E aí, ele se estressa. Eu vou procurar fazer as coisas agora, ajudar ele. Então, pela análise que eu fiz, de seis meses pra cá, o Jorge, ele tá tendo uma vida como se fosse uma pessoa que, olha, que não tá nem aí. Sabe aquele pessoal que realmente só come porcaria e não pensa na alimentação? Não pensa no futuro, né? Porque se ele continuar desse jeito, ele não vive nem mais um ano. Não, não pode deixar que agora as coisas vão mudar. Eu vou... A gente vai se alimentar só com comida mais saudável agora. Fruta, salada, vou fazer comida. Vai melhorar agora, se Deus quiser. Tem que passar uma dieta, tá? E tem que seguir certinho. A comida tem que ser todo dia, tá? Não pode ser comida reenquentada. Feijão pode ser de vários dias reenquentado. Tudo tem que cozinhar tudo bonitinho, certinho. Salada, fruta. Procura comprar orgânico. Manter certinho a alimentação. Essa dieta aqui vai dar uma melhorada sim, tá? Tá bom. Pode deixar, doutora. Muito obrigada. De nada. Eu aguardo vocês aqui pra voltar pra ver se ele vai ficar bem, tá? Tá bom. Amorzinho. Senta, meu amorzinho, pra você comer alguma coisa. Ó, eu trouxe uma aguinha pra você. Amor, quantos dias de atestado que a médica deu? Ah, ela deu 30 dias. 30 dias? Mas eu não posso ficar aqui desse jeito 30 dias. Não, você tem que descansar, meu amor. Olha, eu conversei com ela. E ela falou assim que você... Vai mais um pouquinho pra lá. Ai, peraí. Ela falou assim que você ficou desse jeito, muito por causa da alimentação, né? Que ela andou fazendo uma entrevista com você, né? E perguntou. E aí ela falou assim, alimentação, muito lanche, muita pizza, essas coisas não faz bem. E estresse também. Ela falou assim que deu um colapso em você de estresse. E eu parei pra pensar e realmente eu tenho que me empenhar mais como esposa, né? Não, amor, mas eu não posso ficar 30 dias aqui, não. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que vir pra casa, ter coisas juntas. Não, meu amor, não se preocupa com isso não, meu amor. Pode deixar que a partir de agora eu vou me esforçar, vou fazer as coisas, vou fazer uma comida mais saudável pra gente comer. Tá, vou... Pode deixar que eu vou... As coisas vão mudar. Você não quer que eu ajude? Não, meu amor, ela deu o atestado pra você descansar, pra você desestressar, descansar, se alimentar bem, tá? E aí você pode ficar aqui tranquilo, assiste aí um filminho, alguma coisa, que eu vou lá organizar a casa, tá? E fica aí, se precisar de alguma coisa você me chama, tá, amor? Vou deitar aqui um pouquinho. Come as coisinhas, tá? Frutinha. Obrigado. É, deu certo. Agora eu quero ver, ela vai passar por isso, ela vai ver como que é ruim limpar tudo sozinho. É bom que eu descanso um pouco. Amor? Oi. Descansou, meu amor? Tô. Ai, nossa, amor. Caraca, eu tô cansada, hein? Né? Gente do céu, como que é cansativo fazer serviço de casa. É? Lavei louça, lavei banheiro, lavei roupa, cozinhei. Você já fez a janta? Aham, já fiz a janta. E agora a gente tem que recolher as roupas do varal, tem que passar, vou deixar pra amanhã, pra passar a roupa amanhã. Vou recolher as roupas do varal e vou passar a roupa amanhã. Nossa, amor, mas olha, eu tava pensando, fazendo serviço, pensando, como que eu tava sendo uma péssima esposa, hein? Você não tá doente, não? Você fez tudo isso hoje? Vim por a casa, passou, fez comida, fez tudo isso? Aham. Olha. E olha, e eu... Olha, amor, desculpa, porque olha, você tinha que trabalhar, você trabalhava, chegava em casa e ainda fazia um monte de coisa. E eu achando que era normal. Não pode, você tava muito sobrecarregado mesmo, meu amor. É bom. Me desculpe por... Foi bom você, a gente passar por isso, pra você se pôr um pouco no meu lugar, que eu tava... Você tava deixando tudo pra mim, eu tava ficando muito estressado, eu tava muito cansado, já não tava rendendo mais no serviço. Foi bom você ter passado por isso agora, porque agora você vai me ajudar mais. Tipo, você não precisa fazer sozinha, a gente pode fazer junto, não fica pesado, entendeu? Um casal, ele tem que ser parceiro, parceiro na casa, em tudo. Se a gente dividir os trabalhos, vai ficar de boa pra nós dois. Sim, não, meu amor, pode deixar. Eu vou deixar, tentar deixar o mínimo possível de coisas pra você fazer. Não, eu te ajudo, pode deixar que eu te ajudo. Só que do jeito que tava, tava insustentável, não tava aguentando mais. Mas tava tudo muito, muita pressão pra mim. Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você fala assim, ah, vou descansar, vou comer uma jantinha. E chegar você comendo skinny, não faz janta. É verdade. E a casa é uma bagunça, não tem nem onde sentar, sofá, cama cheia de roupa. Mas que bom que você enxergou isso e acho que agora vai dar certo a gente combinar certinho. Vai dar sim, meu amor. A partir de agora vai ser em equipe, tudo em equipe. Deixa eu só descansar mais um pouquinho que eu tô meio doente ainda, tá? Tá bom, pode ficar aí. Eu vou terminar de fazer a janta lá e vem te chamar pra gente jantar, tá? Tchau.